É, mas vocês sabem que o último dia pra gente é o primeiro, né? É o primeiro do ano que vem. A tradição do Azadiaga sempre foi essa. E fazendo o seu crescente ao longo dos primeiros anos, tendo uma média de exibição, sempre mantendo esse clima de festa que a gente tem em todos os lugares que a gente passa. E com certeza você pode ter no coração essa certeza de que a gente vai fazer mais bonito ainda do que a gente já fez. Salvador está na disputa pela abertura da Copa do Mundo de 2014. Tô nessa campanha. O site é simples. E eu já votei. abreacopasalvador.com.br Então vocês que estão aí, não só a galera da Bahia, como também os turistas, que com certeza alguns que não vai ter jogos de Copa, votem pela Bahia, porque a gente vai fazer o maior carnaval aqui. Quem sabe não vai ser o segundo carnaval da Bahia, né? Com a Copa aqui, porque tá todo mundo assim doido pra que isso aconteça. A gente, como sempre, vai estar apostos, esperando qualquer decisão, porque o asa vai onde o povo está e essa Copa vai ser de arrepiar. Os meus agradecimentos. Os meus agradecimentos. Ô, Daniel, bote um pouquinho de médio aqui, só na minha voz. Um pouquinho de médio. Ei, ei, alô. Som, ei, ei. Alô, ei. Apitou. Ei, som, ei. É, nossos agradecimentos à Skol, à LG, à Insinuante, ao Bradesco, ao Shopping Guatemi e à Revita. São nossos grandes parceiros, estão sempre com a gente. Em particular, em particular, eu sempre tenho que falar alguma coisa especial de cada um deles. A Skol, que foi lindo e maravilhoso ontem, a gente com aquele cara da pochete, viu? Ali foi muito engraçado, que figura. Ali com Beto Barbosa, no camarote da Skol. A Skol sempre está presente nos carnavais da Bahia, não só com asa, mas principalmente com asa. A gente tem muito orgulho de ser parceiro, em primeiro lugar, da cerveja mais gostosa do Brasil. Skol, a cerveja que desce redondinha. A LG, a grande LG, em particular também com a Insinuante, porque são grandes parceiros. Mas a LG fez uma campanha inédita no Carnaval da Bahia. Aquela dançarina voadora, aliás, as duas, né, porque cada dia foi uma. Hoje ela deve aparecer aí de novo. Foi o maior comentário em todos os sites, o maior comentário dentro do empresariado aí do Carnaval. As pessoas sempre falando assim pra mim. Olhe, Duval, você sempre está reinventando o Carnaval. Ontem nas palavras do nosso mestre Gilberto Gil, que me emocionou muito, porque eu me lembrei de tudo que aconteceu na época do meu pai, de Dodô e Osmar. E ele sempre acompanhou e continua acompanhando a trajetória de todos os baianos que vão surgindo. É um guerreiro. O meu querido Gilberto Gil, ali na varanda do Expresso 2222, lançando a reciclagem no Carnaval da Bahia. Lançando a modernidade das coisas com a sua cultura, a sua inteligência. E a LG com a bailarina ali voando. Eu sempre acreditava. Um dia eu disse assim, ó, vou chegar no farol da barra de espaçonave. Ninguém acredita. Mas a gente vai chegar um dia de espaçonave aqui, vocês vão ver. Podem esperar, porque tudo que a gente sonha termina acontecendo. Parabéns à galera da LG, da Insinuante, que também está fazendo uma campanha muito boa dentro do bloco com a gente. E ao Bradesco, a nossa potência brasileira, o maior banco do Brasil, que já está com a gente há alguns anos. E cada dia que passa, a nossa parceria continua mais poderosa, mais firme. Muito bacana a parceria do Bradesco. Obrigado a todos os diretores que estão aqui nos prestigiano. Enfim, é um banco que também já está no coração do Asa de Águia. Pela primeira vez, o Shopping Iguatemi. Eu sou muito amigo do Visco, dono do Iguatemi. E ele tinha esse sonho de fazer uma divulgação com a gente aqui. O Iguatemi também já é nosso parceiro. Adoro o Iguatemi, adoro o Visco. Obrigado, Visco, por tudo. E a Revita, a nova empresa da Bahia, onde faz a reciclagem dos lixos, as coletas, a Revita, uma grande potência que com certeza vai ter a parceria do Asa de Águia por todos esses anos aí. Porque somos amigos também do Dr. Carlos Vila, que é o dono da empresa e amigo pessoal da gente. Um abraço bem forte a toda a família de Vila. Forte abraço. colega meu de escola, dos maristas, um grande campeão aí, um sucesso, empresário de sucesso aqui da Bahia. E a Mahalo, que está aqui agora presente, é meu amigo Tony, o dono da fábrica da Mahalo, que acreditou no Asa Store, investiu tudo esse ano, virei até garoto propaganda que nem o Paulo Zulu, aí nos altidóis da Bahia, vendendo a imagem do surfista, relembrando os meus tempos aqui do Sesc, do Aleluia, um grande campeão também aqui da nossa, nosso pool de empresas que estão coladas e de mãos dadas com a gente. Bom, acho que já falei tudo. Um abraço bem forte a Maurício, campeão brasileiro de vôlei, meu amigo de longas datas, que também está campeão mundial, Maurício do vôlei, aqui presente com a gente. Muitos campeonatos vieram da mão dele, esse grande campeão brasileiro que está aqui com a gente, amigo de longas datas do Asa. Obrigado pela sua presença. E hoje eu vou começar com uma música, que foi pedido até de Tiara, que ela disse, você canta todas as músicas, mas não canta a minha, Corpo Moreno. Eu digo, agora, tem aquela música, vou ou não, quero ou não, posso ou não, minha mulher não deixa não, eu vou também cantar aqui o Corpo Moreno, viu? Beijo pra você, tia. Desde aquele dia em que eu te vi, numa tarde, linda de verão, você jogou um charme pra mim, veio um sorriso de amor, Ah, como eu vivi, teus doces momentos, querendo te amar. Ah, como eu curti, teu corpo moreno, nas ondas do mar. E a distância entre nós É a vida Como o sol A brilhar Nosso amor Conquistou o infinito Como a luz Que nasceu Do luar Eu quero te dizer Te amo Preciso de você Te amo Eu quero te dizer Te amo Preciso de você Te amo Te amo Eu morri com dia Eu morri com ele Na volta das brindas E na distância E no meu nome E na distância E no meu nome Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Com o homem que nasceu Eu quero te dizer Te amo Preciso de você Te amo E aproveitando esse momento mágico Esse momento romântico Eu parabenizo a todas as mulheres Hoje é o dia das mulheres Sem elas não seríamos nada Cachorrões do asa Não me enganam não Vocês estão todos aqui por causa delas Não é nem por causa de mim, rapaz Por isso que nem o homem acredita no homem, rapaz Os caras são interesseiros meus Só quer saber de mulher E o pior Que passa carnaval Entra carnaval E não sobra nenhuma pra mim Que injustiça Mas sabe por que é que não sobra nenhuma pra mim? Porque eu já tenho todas no meu coração Eu quero te dizer Te amo Preciso de você Te amo Eu quero te dizer Te amo Preciso de você Eu quero te dizer Eu quero te dizer Eu quero te dizer Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 Para navegar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Venha Venha Se inscreva no canal Se inscreva no canal E... Fala sério 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 Pode pedi Fala sério 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 Eu vou pisar no meu porquinho de menino Eu se pare bem, eu vou lutar bem Todo colorido eu vou fazer um quadro novo Vou pintar de azul, esse teu olhinho Vou pintar de verde, o seu brilho Vou pintar de rosa, o teu burro fofinho Eu pinto de vermelho Já vou pintar, vou pintar, e aí? Já vou pintar você Já vou pintar, vou pintar Então eu venho querer Já vou pintar, vou pintar Já vou pintar você Já vou pintar, vou pintar Então eu venho querer O asa rea O asa rea O asa rea Joga pra cima, sai do chão, farol da pá Joga pra cima, sai do chão, farol da pá Joga pra cima, sai do chão, farol da pá Joga pra cima, sai do chão, farol da pá Joga pra cima, sai do chão, farol da pá Joga pra cima, sai do chão, farol da pá Joga pra cima, sai do chão, farol da pá Joga pra cima, sai do chão, farol da pá Joga pra cima, sai do chão, farol da pá Joga pra cima, sai do chão, farol da pá Eu vou e vou no toque do tambor Com uma vida grande No balanço da coru Onde quer que eu ande No pato e no timbá Vou te dar meu coração Alô, alô, você que curte o som Vem dançar com asa Na levada do pobão Não tem mar, nem nada Sou capaz ou meu irmão Vem cantar esse refrão No suíque gostoso da Bahia Eu gravei no pelo seu telefone Guardarei com segredo o seu nome Pra depois do verão te namorar Me leva no rebento desse som Que esse foguete vai pra luar Oh yeah Quem olha não vai mais ficar parado Hoje o asa é o rei da rua, meu rei Enquanto a certeza bate forte no teu peito Vem comigo, vem comigo que é bom demais E a força da magia Prepara a mãozinha, sacode a poeira Sai do chão, sai do chão farol Ai, 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 hoje vai ser amor Oi, 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 tu me leva A claridade do teu riso conquistou o teu coração Ai, 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 hoje vai ser amor Oi, 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 isso me leva A claridade do teu riso conquistou o teu coração Me leva no reveto desse som que esse foguete vai pra lua Quem olha não vai mais ficar parado Hoje o asa é o rei da rua E quando há certeza bater forte Um beijo pra todos vocês aí Feliz final de carnaval Que a vida vai rolar Que o asa vai voar Sai do chão, vai Ai, 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 hoje vai ser amor Oi, 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 oi Joga pra cima, sai do chão, farol da barra Valeu Transamérica, a rádio oficial do Carnaval 2011 Um beijo Olha o rei ciclável aí agora Sou rei, sou rei, sou rei, eu sou Rei ciclável da avenida Sou rei, sou rei, reciclando amor Rei ciclável da avenida chegou Sou rei, sou rei, sou rei, eu sou Rei ciclável da avenida Sou Jay, sou o rei reciclando, amor Valeu, galera! Acorda, meu povo, o bom dessa vida Ser cuidadoso, não temos saída Siga em frente, vamos preservar O lixo é luxo, limpar no capricho Você vai ganhar, aprenda com isso A nova floresta vai purificar Vamos reciclar a vida Vamos reciclar o amor Me abraça, me ama, que a festa também reciclou Acorda, meu povo, o bom dessa vida Eu sou o rei reciclando, amor Acorda, meu povo, o bom dessa vida É ser cuidadoso, não temos saída Siga em frente, vamos preservar Vamos reciclar agora Vamos reciclar a vida Vamos reciclar o amor Me abraça, me ama, que a festa também E a galera ao vivo na Globo Sou o rei, sou o rei, sou o rei Sou o rei, sou o rei, sou o rei Sou o rei reciclável da avenida Sou o rei, sou o rei reciclando, amor Bahia e folia Sou o rei, sou o rei, sou o rei Eu sou o rei reciclável da avenida Sou o rei, sou o rei Um beijo aí a todo mundo da Globo Olha lá, olha o tsunami O mundo balança Chegou o tsunami Quem entra na dança não pode parar Maré, maré, moto Chegou o terremoto Se não cuidar o mundo vai acabar Sou o rei, sou o rei Reciclável da avenida Sou o rei, sou o rei reciclando, amor Reciclável da avenida Sou o rei, sou o rei, sou o rei Eu sou o rei reciclável da avenida Sou o rei, sou o rei reciclando, amor Mais uma vez aqui com vocês, ó Acorda no povo O bom dessa vida É ser cuidadoso Não temos saída Siga em frente Vamos franzer, vá O lixo é luxo Tem pá no capriche Você vai ganhar Aprenda com isso A nova floresta Vai purificar Na convenção e na percussão Vai, ó Vamos reciclar a vida Vamos reciclar o amor Minha casa me chama Sou o rei, sou o rei Sou o rei, sou o rei Eu sou o rei Eu sou o rei, sou o rei Sou o rei, sou o rei Reciclando, amor Trinta segundos, aí Cabarote bonito Sou o rei, sou o rei Meu amigo Duda Mendoza, aí Forte abraço, galera bonita Sou o rei, sou o rei Olha o tsunami, olha o tsunami, aí O mundo balança Chegou de tsunami Quem entra na dança Não pode parar Maré, maré, moto Chegou o terremoto Se não cuidar o mundo Sou o rei, sou o rei Eu sou o rei Ei, se vá Eu sou o rei Sou o rei, sou o rei Reciclando, amor Camarote, tá sério E aí, eu bem, eu bem Eu sou o rei Sou o rei, sou o rei Eu sou o rei Reciclada, tá perdida Sou o rei, sou o rei Reciclando, amor Deixa o clube Reciclando, amor Reciclando, amor Um bebe, um pau, um bebe Um bebe, um pau, um bebe Um anjo bebe Sai do chão, sai do chão Um bebe, um pau, um bebe Um bebe, um pau, um bebe Um anjo bebe Tudo que eu te desejo é amor Eu vou dizer Cacos fazem você sofrer e chorar Eu vou mesmo, vai lá e cá Não importa a condição Eu conheço o meu lugar Galera de Minas, é eu bem Tudo que interessa é bom demais Eu tenho querer Andradas, né Andradas Onde está você? Quero te abraçar Vem meu amor Já que é bom viver Feliz em qualquer lugar Onde o verdadeiro voa Eu sou a mão Já que é bom saber Como eu gosto de te amar Amor, estou ficando louco Pra te ver Um anjo bebe Um anjo bebe Um anjo bebe Eu queria ser Pescador e navegar Eu queria ser Beijo Beijo, beija, flor Beijo, beija, já Um bebe, um pau, um bebe Um bebe, um pau, um bebe Um anjo bebe, um pau, um bebe Um anjo bebe Um anjo bebe, um pau, um anjo be, 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 um anjo be 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 anjo Oh, um oito bebe Bebe, um pa, um bebe Bebe, oh, um oito bebe Um abraço a galera da revista Nova Imagem Mais uma vez a Itapão FM Nossos grandes parceiros aí Aqui no Canabó da Bahia Valeu, Matheus Bebe, oh, um bebe Bebe, oh, um bebe Bebe, oh, um bebe Rebeleou, qual é? Rebeleou, não é? Quero na minha toda hora, assenho o cabelo de dançar A dança do fogo tem um jeito, me queima, me queima, me queima Quero na minha toda hora, assenho o cabelo de dançar A dança do fogo tem um jeito, me queima, me queima, me queima Nel, cê parece com Nel, na lata de fogo tem um jeito, gostoso, chefe de amor Pai, pega onda em Hawaii, que nasceu pra tiete, como chingleta, com o céu do pé Qual é, qual é, qual é? Tá no pé, tá no pé, tá no pé pra ver qual é E tá no pé pra ver qual é E tá no pé pra ver qual é meu rei, qual é gatinha, qual é princesa Te quero na minha toda hora, assenho o cabelo de dançar A dança do fogo tem um jeito, Vitor Kelsch, grande sobrinho aí, ó Te quero na minha toda hora Esse é o cara aí, ó É o caçula da família Que já tá arrebentando aí nas suas danças musicais Vitão, forte abraço, hein Pô, que coisa linda aí, que surpresa maravilhosa te ver aqui na TV Salvador Na transmissão nacional ao vivo Com Roberta Bastas, bem acompanhado Tô com inveja de você, rapaz Beijo, Robertinha, viu? Uh, valeu, viu? Depois, se você tiver afogado, se quiser vem aqui pra gente curtir um aqui, viu? Isso, valeu, meu irmão Sorte, sucesso, energia boa, Vitor Kelsch, hein? Esse é o cara Tá no pé, tá no pé, tá no pé pra ver qual é Tá no pé, tá no pé, tá no pé pra ver qual é E tá no pé pra ver qual é Qual é, yeah, 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 yeah Bebelelo Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, popássia, eu darei, opa, popássia, entrar por aí Opa, popássia, viajai, opa, popássia, itaí, opa, popássia, entrar por aí Só tem trabalho e dinheiro não vem, o ebolado é na fila do trem Tá tudo errado, mas mesmo assim eu vou, eu vou Eu fico acordado, quero te ver, o meu pensamento é casar com você Mas o salário só dá pra viver lá no céu, meu irmão, de anjinho Se a liberdade é tão bonita, quero passear no weekend Tira essa roupa nele pra vida batear Opa, popássia, opa, popássia, itaí, opa, popássia, itaí, opa, popássia, entrar por aí Opa, popássia, viajai, opa, popássia, itaí, opa, popássia, itaí, opa, popássia, itaí, opa, popássia, entrar por aí Opa, popássia 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 Como é que eu ia achar? Me diga aqui agora Trocaram tudo aqui Não fique aí parado não, rapaz Troque logo Troque logo Aqui no farol Uh, vamos embora Um beijo nessa galera bonita de São Paulo Um beijo Todo dia no mar do farol Vejo você num banho de sol Uma figura linda com raios que brilham em meus olhos Dia dos namorados Nós dois abraçados a sol Todo dia no mar do farol Vejo você num banho de sol Uma figura linda com raios que brilham em meus olhos Dia dos namorados Nós dois abraçados a sol Só você Deixa de cabular Só você E deixa de cabular E deixa de cabular Depois da festa Vem a ver Vem a ver Raios de beleza Vem a ver Se o brilho da natureza ecoou Por trás da serra Vem me dar Vem me ver Vem voar Do prazer Vem me ter Porque sou louco Por você Vem me dar Vem me ver Vem voar Do prazer Vem me ter Porque sou louco Por você Vem me dar Vem me ver Vem voar Do prazer Vem me ter Porque sou louco Por você No farol da paz Jalalalalalalala Ouvir meu mar Lalalalalala Lá no farol Comigo Tudo o que eu preciso Eu já tenho aqui Abre teu sorriso Pra vir divertir Agoa que está linda Fogo de burcã Lua da natureza, lua de verão Você é o meu grande ator, minha vida, meu ser Não posso te ver infeliz É pra mim, é pra mim, é pra mim, é tia Marina Vou parar o trio aí Te adoro, te venero, eu te amo, eu te quero Coração, além, marra Te adoro, te venero, eu te amo, eu te quero Coração, além, marra Abre a porta do elevador aí, vai Você é o meu grande ator, minha vida, meu ser Não posso te ver infeliz Que eu começo a chorar Eu vou garimpar esse amor, sentir o calor da paixão E ainda só quero viver pra te amar Te adoro, te venero, eu te amo, eu te quero Coração, além, marra Te adoro, te venero, eu te amo, eu te quero Coração, além, marra Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te quero, coração, além de mar Te adoro, te benedro, eu te amo, eu te quero, coração, além de mar Faça um clima aí, Rambo, Tia Marina Hoje, o Dia Internacional da Mulher A minha tia querida Aqui, representando o Bahia de Todos os Santos Essas rosas, essas rosas são pra mim, tia Você ganhou, não foi? Mandaram pra você Eu não tô ouvindo, aqui tem uma interferência Oi, vai ali, Jorge, faz favor Eu não tô conseguindo entender aí, o que é que ela tá falando Leva o microfone pra ela Fala aí pro Faísca aí Leva o microfone É difícil Foi André que mandou pra você Tia Olha, minha mãe esteve aqui no trio duas vezes Pena que não deu pra se bater com você aqui Afinal de contas É realmente um momento muito espetacular Lá quando a gente encontra mulheres Tão jovens como vocês São exemplos pra toda essa meninada que tá aqui, ó Você pode ter certeza que nesse lugar aqui você é mais famosa do que qualquer um aqui que está aqui presente Viu? Beijo, minha linda Te amo, te adoro Laurinho Grande parceiro aí das antigas aí, ó O que é que eu vou cantar pra ela aqui? Dia branco, né? Vocês pedem tanto dia branco? Não tô ouvindo o teclado aqui, ó Daniel, me ajuda aí, meu brother Agora você ajudou demais Bota esse e-fone no ouvido aí, rapaz Se você vier Pro que der e vier Comigo Eu te prometo só Se hoje o sol sair Ou a chuva Se a chuva Se a chuva cair Se você vier Até onde a gente chegar Uma praça na beira do mar Um pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco Se branco ele for Esse tanto, esse tanto, esse tanto, esse tanto, esse tão grande amor Oh, 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 oh Se você quiser e vier, pro que der e vier comigo Se branco ele for, esse tanto, esse tanto, esse tanto, esse tão Grande amor, grande amor, se você quiser e vier Se branco ele for, esse tanto, esse tanto, esse tanto, esse tão Grande amor, grande amor, se você quiser e vier Se branco ele for, esse tanto, esse tanto, esse tanto, esse tanto, esse tanto Parabéns, grande mulher, tia Marina E a todas vocês, maravilhosas, que tem hoje, esse dia abençoado Vou subindo aqui devagarinho no Porto Seguro E aí 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 Me jovem no mar Peguei-me dar calor, veio dar motor Esperando você chegar Quero me envolver nessa rua Dança em tua mança de namorar Oh, oh, oh Mexe, mexe mais, mexe, mexe a mão Seguro nessa cedura eu vou Mexe mais, mexe mais, mexe, mexe mais Danças que dão saudade, necessidade Porto seguro, dá-me lembro de você Oh, oh, oh Mexe, mexe mais, mexe, mexe a mão Seguro nessa cedura eu vou Mexe mais, mexe, mexe a mão Minhas coisas que dão saudade, necessidade Porto seguro, dá-me lembro de você Foi bacalhinho, verde mansinho Meu coração revirou o céu Entre as nuvens que eu disse que eu sou vinho Pensando de mim, joguei no mar Vem me dar calor, vem me dar a motor Esperando você chegar Quero me envolver nessa turma Dança em tua mança de namorar Oh, oh, oh Mexe, mexe mais, mexe, mexe a mão Seguro nessa cedura eu vou Mexe mais, mexe, mexe a mão Lembranças que dão saudade, necessidade Porto seguro, dá-me lembro de você Oh, oh, oh Mexe, mexe mais, mexe a mão Seguro nessa cedura eu vou Lembranças que dão saudade, necessidade Porto seguro, dá-me lembro de você É ouro, não é galera bonita O ouro, um anel de tesouro Vem na pedra do mar Na pedra do mar, na pedra do mar Olha aí, olha o ouro O ouro, um anel de tesouro Vem na pedra do mar O ouro, um anel de tesouro Vem na pedra do mar Na pedra do mar, na pedra do mar Olha aí, olha o ouro O ouro, um anel de tesouro Vem na pedra do mar E a galera sai do chão No meio atrás Cadê as capitinhas do Minha Brasa? Oi, 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 oi Que sabor legal Que sabor legal Oi, 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 oi É a capetinha do Arraial É a capetinha do Arraial É a capetinha Sorte Ancorei o meu bar Mas, água do paraíso Tem mulher de todo tipo Loiras, brancas e morinhas Onde o sangue é mais a ver O jeito, dançando reggae O segredo Tá na vila Pra tomar Café da Pé Faz fila Oi, 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 oi Que sabor legal Que sabor legal Oi, 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 oi É a capetinha do Arraial Oi, 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 oi Que sabor legal De sabor legal Oi, 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 oi É a capetinha do Arraial Sorte Ancorei o meu bar Mas, água do país Tem mulher de todo tipo Loiras, brancas e morinhas Onde o sangue é luz azul O jeito, dançando reggae O segredo Tá na vila Pra tomar Café da Pé Faz fila Oi, 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 oi Que sabor legal Que sabor legal Oi, 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 oi É a capetinha do Arraial Oi, 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 oi Que sabor legal Que sabor legal Oi, 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 oi É a capetinha do Arraial Olha o rap do Arraial Tem a barraca, a barraca A galera muito doida No buraco, louco O seco das coisas e me diga Novamente com você Ai, eu tô maluco Quero ouvir Oi, 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 oi Que sabor legal Que sabor legal Oi, 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 oi É a capetinha do Arraial É a capetinha do Arraial É a capetinha Sou praieiro Sou guerreiro Eu tô solteiro Quero mais o quê? Eu sou praieiro Eu sou guerreiro Eu tô solteiro Quero mais o quê? Um, dois, três, vai Sou praieiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Sou praieiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Quero mais velho Quero mais feição Quero mais fevereiro Quero mais amor Quero mais fevereiro Quero mais fevereiro Quero praieiro Quero namorar Quero mais alegria Quero rio e janeiro No tempo que faz Quero as meninas De Minas Gerais Eu quero a Bahia Eu sou da Bahia Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Sou praieiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Sou praieiro Eu sou guerreiro Eu tô solteiro Vem baixinho agora, vá Quero mais Bocão Quero mais Wagner Quero mais praieiros Bocão, meu brother Wagner Vocês são pessoas do nosso coração Não dá pra não parar, rapaz Não dá pra fazer homenagem Deixar de fazer homenagem Menino Upom Queria ter uma boca como ele tem Boca bonita Bocão Você tá do lado de um grande brother Viu, Wagner Viu aqui no trio Obrigado, Wagner Pelo prestígio Você sabe que você mora no nosso coração Isento de qualquer coisa Amizade É uma das coisas mais belas do mundo Isso existe aqui entre a gente Bocão Dois grandes amigos aqui do meu lado Na minha frente Que música vocês querem que eu cante? Toda vez deve cantar o praieiro aqui, né? Vocês tem o nome dos praieiros E isso vai ser uma cena, viu? Mas eu vou fazer uma música aqui Que eu nunca fiz aqui Quer ver? Quebra aí, quebra aí Olha o passo aí Quebra aí, quebra aí Olha o passo aí Joga pra cima Eu vou arrasar, me decidir Vou jogar por essa vida Quero te ganhar, te posso ir te namorar Olha a Rede Bahia e meu brother, eu vivo com você Tem babado lá, chiclete aí, me pede cá O loucuro peludo do Yosmar, te embalada no gueto Vamos decolar nesse avião Sentir o fogo do dragão No maior trio do planeta Faço tudo pra te dar, meu grande amor Sacudido da poeira do porão Balancei a corda-bamba Quebra-e, quebra-e, quebra-e Quebra-e, quebra-e, óbvio o asaê O asa chegou O asa chegou O asa bombou O asa doou O asa tirou O asa jantou Por isso eu digo que meu coração é Wagner É porcão É praieiro Quebra-e, 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 quebra-e Quebra-e, quebra-e, óbvio o asaê Valeu, galera, valeu Eu vou arrasar, me descer Vou me jogar por essa vida Quero te ganhar, te possuir Te namorar, vida bandida Tem papá do lar Te clete a rei Me pede cá O loucuro pelo Do New York, bate-ba-bata no queto Vamos ter colar Desse avião Sentir o fogo No maior brilho do planeta Olha a cloba aí, meu irmão Olha a cloba Faço tudo pra te dar, meu grande amor Sacudei toda a poeira do porão Balancei a corda-bamba Pendurei Pendurei Sacude a mãozinha, levanta a poeira Brasil Quebra-e, quebra-e, óbvio o asaê Quebra-e, quebra-e, óbvio o asaê O asaê, o asa chegou O asa chegou O asa bombou O asa voou O asa pirou O asa agitou Por isso eu fico que meu coração Quero ouvir Quebra-e, quebra-e, óbvio o asaê Quebra-e, quebra-e, óbvio o asaê Quebra-e, quebra-e, óbvio o asaê Liberia é a liberdade Não consigo viver longe desse amor E nada disso tem sentido Se eu não sentir o teu calor E hoje eu sei que vai render Agora eu quero ver O asa quando passa vai com raça E é por isso que eu te amo Eu te amo Eu quero ver você de novo me amar Aguenta coração Assim que a fogueira vai queimar Eu quero ver você de novo me amar Aguenta coração Liberia a liberdade Vem voar Ui! O fato é que é verdade Não consigo viver longe desse amor E nada disso tem sentido Se você não tem o meu calor E hoje eu sei que vai render Agora eu quero ver O asa quando passa vai com raça E é por isso que eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu quero ver você de novo me amar Aguenta coração Acende que a fogueira vai queimar Eu quero ver você de novo me amar Aguenta coração Liberia a liberdade E vem voar Paparararauê Papararabé Paparararauê 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 Eu também tô cheio de graça Lelelelele O calor na multidão Deixa o porto quase nu No tempero da paixão Na salada de chuchô Teu suor é ófuro Alfa cima de bebê Churrasquinho de riau Capetinha pra beber Tudo isso é bom Quando o asa passa Todo mundo agora comigo O asa arreia 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 Cheio de graça Vem do Pucujê Vem do Arraial Vem lá de Noronha Vem lá de Pai Natal Vem de Itacaré Vem do Carnaval Tudo isso é bom Quando o asa passa Tudo isso é bom Quando o asa passa Tudo isso é bom Quando o asa passa Amor Tudo isso é bom Quando o asa passa Tudo isso é bom Quando o asa passa Tudo isso é bom Quando o asa passa Amor Amor Lalaueira 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 Teu suor é ófuro Alfa cima de bebê Churrasquinho de miau Capetinha pra beber Todo mundo Tudo isso é bom Quando o asa passa Quero vir Quero vir Quero vir O asa arreia 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 Cheio de graça Vem do Pucujê Vem do Arraial Vem lá de Noronha Pai Natal Vem de Itacaré E vem do Carnaval Seu Orlando Amor Tudo isso é bom Quando o asa passa Tudo isso é bom Quando o asa passa Tudo isso é bom Quando o asa passa Amor Seu Orlando, oh, que satisfação ver você aqui Um dos pais do Carnaval da Bahia Muita emoção hoje aqui na Barra, viu? Pra você, meu grande velho, aí, ó Ah, imagina só Que loucura essa mistura Alegria, alegria é o estado Que chamamos Bahia De todos os santos, encantos e axé Sagrado e profano O baiano é o quê? No corredor da história Vitória, lapinha, caminho de areia Pelas vias, pelas veias Escorre o sangue, o vinho Nosso grande encontro lá no Sarau do Brau, hein? Pepeu Gomes Luiz Caldas Armandinho Durval Leves E seu órgão Noite inesquecível aquela, viu? De todos os santos, encantos e axé Por isso Chão, 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 chão Gente Que a gente se completa em centro de alegria A praça e o poeta É verdade Chão, chão, chão Gente Que a gente se completa em centro de alegria A praça e o poeta Imagina só Que loucura Essa mistura Alegria Alegria é o estar Que chamamos Bahia De todos os santos, encantos e axé Sagrado e profano O baiano Um beijo, senhor Lama Galera do Tapajós Aê Inesquecível trio No coração de todos os artistas baianos Continua aí, Lelé Por isso Chão, 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 chão Gente Que a gente se completa em centro de alegria A praça e o poeta É verdade Chão, chão, chão Gente Que a gente se completa em centro de alegria A praça e o poeta Ah Que pagina só Que loucura Essa mistura Alegria Cria o estado Que chamamos Bahia De todos os santos, encantos e axé Sagrado e profano O baiano é carnaval O corretor da história Obrigado, ó Pela transmissão e carente Sempre com asa de águia Escorre o sangue de vinho Pelo mar e pelo olhinho A merda e campinha Não posso faltar a merda O carnaval vai passar Essa é outra Campo Grande Somos os filhos gigantes De Grotoria Vá Por isso Chão, chão, chão Chão, chão Que a gente se completa em centro de alegria A praça e o poeta É verdade Chão, chão, chão Que a gente se completa em centro de alegria A praça e o poeta Por isso Chão, chão, chão Que a gente se completa em centro de alegria A praça e o poeta É verdade Chão, chão, chão Que a gente se completa em centro de alegria A praça e o poeta A praça e o poeta Não vai te perto em centro de alegria Não vai te perto em centro de alegria A CIDADE NO BRASIL 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 NO PARAÍSO A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Com amor, com amor, com amor, com amor, com amor, com amor, eu tô à toa, meu rei! Se inscreva no canal. Com amor, com amor, com amor, com amor, eu tô à toa, meu rei! Tô à toa, meu rei! Tô à toa, meu rei! Tô à toa! 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 Bota pra ferrer Bota pra ferrer Camarote contigo Não tem liela, Mercury Grande galera Asa de águia No céu azul destino das estrelas Onde o vento sentiu a flor A vida Bota pra ferrer Sabor de meu tempero e perfunço Sou louco por você Mas a vida Bota pra ferrer Nessa costelação de lugar Herança no batom foi de maçã Gritei pro céu Oi, 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 oi Agora na minha mãe vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Fim ter pinel Oi, 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 oi E a galera comi Eu disse... bota pra ferrer No caldeirão vamos bota pra ferrer A ilusão e a dor Porta pra beber O rio de lágrimas Porta pra beber Do caldeiro 1W1 Porta pra beber A ilusão e a dor Porta pra beber O rio de lágrimas O céu azul destino Das estrelas onde o vento Seguiu a frente A vida Porta pra beber O amor de meu tempero De perfume Sou louco por você Mas a vida Porta pra beber Nessa costela São de luz de honra Era só do batom Foi de maçã Gritei pro céu Oi, 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 oi Eu já não posso mais te dar A mão Fiquei fidél Eu cheguei Vota pra ferrer por Toteirão Bambu Vota pra ferrer a ilusão-me atu Vota pra ferrer o rio de lágrimas Vota pra ferrer o Toteirão Bambu Vota pra ferrer a ilusão-me atu Vota pra ferrer o rio de lágrimas Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal É o fim E aí 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 E aí